A inteligência turca, essa aqui eu achei interessantíssima. O exército ucraniano está se retirando de várias posições em Kusk, em meio à busca de informações sobre forças norte-coreanas. E ele falou o seguinte, os turcos acionados, a inteligência turca disse, tem norte-coreano lá em Kusk, ela não viu. Mas os ucranianos estão recuando, tentando fazer pequenas posições defensivas para continuar um recuo até a sua fronteira. E lá formar uma verdadeira linha defensiva em cima da fronteira para não deixar os russos avançarem. Isso foi o que a inteligência turca falou. E de novo, veio aquela notícia, a gente não viu, não viu, não viu norte-coreano.